Fala aí povo bonito, aqui é a Malena0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais um vlog, mais um vlogzinho aqui pra vocês E seguinte galera, antes de mais nada, eu tô um pouco roca de novo, a minha voz tá rocando de novo Então eu queria pedir desculpas pra vocês aí, primeira mensa pela vozinha de Traveco, certo? Mas galera, esse vídeo é um vídeo pra agradecer vocês, mostrar uma coisa hiper foda que chegou e também dar duas novidades, certo? Então antes de mais nada, vamos pra uma coisa legal, vamos mostrar aqui a coisa hiper foda, vocês estão preparados? Olha o reflexo ali ó, na minha lâmpada, olha isso aqui galera, olha isso aqui, isso é a placa do YouTube de parabenização De 100 mil inscritos, tudo bem que a gente tá indo pra 400 já, né? Já estamos quase em 400, estamos em 300 mil 300 mil e 90, 390 mil, certo? Mas tudo bem, é um feito, é um feito que essa placa demora pra cacete pra chegar E ela é muito linda cara, eu vou pendurar ela bem no lugar onde tá esse coração, que eu não gosto Aqui, mas tá esse coração, que eu não gosto nem um pouco dele Mas eu vou deixar essa plaquinha aqui, sempre pra aparecer nos vídeos E eu queria agradecer a vocês por todo o apoio que vocês dão no canal Que vocês dão pessoalmente pra minha pessoa, pessoalmente pra minha pessoa, meu Deus que redundante Mas tudo bem, queria agradecer o apoio de vocês E meu, se não fosse vocês galera, não ia tá acontecendo muita coisa na minha vida Graças a vocês eu consigo estudar a coisa que eu mais amo, que é a rádio e TV Eu consigo ajudar em casa, eu consigo, meu, trabalhar, querendo ou não, trabalhar com uma coisa super foda Vocês também me abriram oportunidades como o lance da Ubisoft E meu, sério, eu fico de boca aberta o quão foda vocês são E cara, eu tenho 19 anos, entendeu? E eu já consigo trabalhar em casa, fazer uma coisa que eu gosto Ter um carinho de pessoas, tipo, de muitas pessoas Um carinho que me assusta até de vez em quando E é muito surreal galera, então só tenho a graça a vocês por fazerem parte da minha vida Por, meu, me proporcionarem coisas tão fodas que eu nunca, nem no meu sonho mais louco, imaginei que eu ia ter Então, de verdade, do fundo do meu coração, muito, mas muito obrigado por fazer com que isso seja possível Eu não tenho nem palavras, acho que muito obrigado chega até a ser, tipo, pô, obrigada, né? Porque eu sou menina, muitas vezes me corrija disso aí, mas tudo bem Mas muito obrigada por tudo galera, por tudo mesmo, tipo, pô, mano Não consigo nem agradecer direito que eu fico, tipo Porque é muita coisa, cara, mas tudo bem Muito obrigado mesmo É, um pequeno, uma pequena placa, assim Que, pô Ah, não consigo mais falar porque é muita coisa pra falar Merda Mas tudo bem, muito, 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 muito Muito, 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 muito Muito, 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 muito Obrigada a todos vocês Galera, outra coisa que eu queria falar pra vocês é que se você mora no interior de São Paulo ou nas Redondezas de Campinas, amigo, partiu, hashtag partiu nos encontrar, porque no dia 24, não nesse sábado, não no sábado amanhã, no outro, estarei eu no Faxo Spock Authentic e vai sua memória no evento EIG Campinas. E a gente não vai simplesmente pra chegar lá e falar, olha, estamos aqui, não meu coleguinha, às vezes você vai pra fazer um ruê-ruê, uma zoeira, um BR louco, porque a gente vai ter um horário certo pra ficar no palco respondendo perguntas, vamos fazer uma zoeira louca lá em cima do palco, vai ser da hora a vida. Então você que mora em Campinas, nas Redondezas, quer trocar uma ideia com a gente, quer fazer uma pergunta, um bate-papo, brincar com a gente, cola lá no evento do EIG Campinas aqui embaixo na descrição, tá o link pra você com todas as informações. E se eu não me engano, no domingo também vai estar o Leon, então se você tiver a oportunidade de ir nos dois dias, vamos nos dois dias que vai ser muito, muito bacana, certo? Então o EIG Campinas dia 24 é o Spock Authentic no Faxo e baixa memória, estaremos lá para trocar esse ideia com vocês, certo? E galera, outra coisa que eu queria falar é que a Camiosetas, a minha loja do Authentic, do Spock e do Cauê, tá com estampas novas, que é do The Walking Dead, do League of Legends e do Kenya, do South Park. E amanhã, sábado, vai ter mais estampa nova. Então já se liga hoje, confere as estampas que tem lá e amanhã teremos mais estampas novas. Cara, todo sábado tem estampa nova para vocês e você pode comprar sem medo. Eu, Malena, dou a minha palavra e eu sei que os meninos também vão dar, que, cara, é de confiança, extrema confiança, a gente está, tipo, botando muito amor e carinho nesse projeto para vocês. E, cara, sério, pode ir sem medo de ser feliz porque o bagulho é da hora, certo? Então, galera, pequeno vídeo, rapidinho, vlogzinho hoje, para, antes de mais nada, agradecer a vocês pela bela plaquinha que chegou aqui em casa que eu vou guardar ela no fundo do meu coração, no meu coração. Eu vou por na parede, vou guardar ela no meu coração. E avisar do EIG Campinas também. Espero todos vocês lá, vai ser muito legal, estou extremamente animada. A gente vai, mano, fazer umas horas no palco, cara, vai ser muito, muito legal. Já vou ver se eu preparo algumas coisas. E também as caminhosetas, estampas novas para vocês todos os sábados, certo? Então, galera, a gente fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, apoiou, vai no EIG Campinas, comenta. Comprou lá na caminhosetas, comenta. Se você está tão feliz com o teu produto de chegada pela aqui, comenta, certo? E a gente vai espalhar a palavra, compartilhar com os amiguinhos nas redes sociais, certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da Loira e eu fui! E aí